O beatbox é uma coisa fascinante porque eu sou um exemplo deles, que às vezes o jovem tem interesse em aprender um instrumento, ou às vezes quer se integrar dentro da música. Você nem sempre tem recursos para poder comprar um instrumento ou fazer um curso bacana, entendeu? E o beatbox entra de uma forma, se você dedicar mesmo, de uma forma que você não precisa ter esses recursos e ao mesmo tempo você pode sim entrar dentro da música, fazendo a música simplesmente usando as suas cordas vocais e o que está carregando em você mesmo, que é o seu corpo humano. E isso que é bacana, principalmente para jovens, porque jovens gostam de fazer coisas diferentes. Então o beatbox acaba sendo um atrativo, sabe? Então o beatbox, não só aqui no Brasil, que está começando agora, mas no mundo inteiro acaba conquistando muitos jovens para poder integrar, entrar na música sem ter que precisar de um instrumento ou um curso. A gente está sendo muito bem visto, bem elogiado. A única dificuldade que a gente está tendo ultimamente, desde o início, é a propagação da arte. Como fazer com que o brasileiro veja o beatbox como um atrativo, uma arte, entende? E é isso que a gente está lutando cada vez mais e mais. O projeto Batalha das Goelas e todas as iniciativas que trabalham com a manifestação artística e cultural, elas são super importantes para a juventude. São dispositivos catalisadores da criatividade, da comunicação, do conhecimento e da arte em si. Então projetos como esse são super importantes, de envolver a juventude, não só enquanto espectador, mas também enquanto artista, enquanto produtor, enquanto organizador de um evento, de uma proposta que é da juventude para a juventude. Eu acho isso interessante e eu acho muito bacana essas iniciativas da coordenadoria da juventude aqui de Santana de Parnaíba, que é como o Juve, de potencializar as manifestações das juventudes em diversas áreas. Por exemplo, o beatbox é uma delas, mas a gente vê que tem o grafite, tem o skate, o basquete, tem o rock, a música e nas suas diversos segmentos. Que vai ter então todo esse caldo multicultural, multiartístico envolvido, é super importante, não só para a juventude, mas assim para a sociedade em si. Isso é mais uma ação de cidadania. Cara, eu acho que a música tem esse poder de transformar o ser humano. Hoje, no século XXI, a juventude está muito ligada à música. A música resgata a identidade das pessoas. E o beatbox é justamente isso. Ele faz com que a pessoa se identifique e descubra quem ela é. E o beatbox hoje, ele é muito forte nessa linguagem do jovem, não só partindo da cultura do hip-hop, mas partindo para o mundo da música. Hoje, para o cara fazer beatbox, ele não precisa ser do rap, do hip-hop ali. Não, basta ele querer aprender e se identificar e começar a reproduzir isso. Eu acho que essa ligação que o beatbox tem com o jovem parte daí. A importância do beatbox estar aqui na Semana da Juventude é uma vitória, é uma conquista isso aqui. Eu falo de mim, falo de muitos beatboxes do Brasil inteiro, porque a gente sempre foi visto como não profissional. A gente entende que isso é um trabalho. A gente entende que não é só um talento, não é só para usar, não é um hobby. O cara que faz o beatbox, ele é um instrumentista. E você tem a oportunidade de ir em um evento onde tem um beatbox, né? E o cara se apresenta com um repertório em que ele ensaiou, treinou, estudou, estudou o seu corpo, ele estudou a música. Ele é um instrumentista. E a importância do beatbox estar na Semana da Juventude é justamente por isso, mostrar que existe potencial sim e que isso é uma ferramenta de trabalho. Nós somos músicos, a gente precisa escutar a música, entender as notas musicais, perceber a harmonia para poder chegar e reproduzir esse som utilizando somente a voz. É muito louco isso. É muito louco isso.